Fala meus amigos, dessa vez saiu aqui, eu acabei de receber esse vídeo sobre Yoga Divino e cara, vocês sabem que Yoga Divino é Yoga Divino, o Yoga Normal já é top e tem lá aquela galera lá do Bilibili do site chinês, o YouTube chinês que eles tem lá, sempre acabam colocando aí algumas coisas e colocaram aí no servidor de teste e olha como tá aí a imagem é real, lembra que uma galera tava pensando que era fake, que era clickbait e tal e não, o cara tá aí mesmo, tá? E a gente vai assistir aqui uma gameplay dele aqui com uma comp de gelo tá vendo que você percebe que o que saiu foi, a armadura dele tá top, né cara? Eu particularmente tô achando ela muito top a gente não tem um vídeo com uma qualidade melhor, né, ainda, mas em breve vai vir e aí você vê uma comp com Luna, Kiki, Cisne, Cisne Divino, Camus e Aioria e você começa aqui vendo que ele, ó, ele já vai jogar um stack, já congela de cara tem as imagens do pod diamante dele, ó, muito, ele tá, agora é o Camus que tá jogando mas ele, ele já cria ali um congelamento diferenciado, né, diferente ali um pouco do e o Cisne Negro perdeu, perdeu espaço, né, ó, Yoga Normal jogando, agora o Yoga Divino vai congelar como, ó, usa a segunda habilidade caraca, filho, ele, e, 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 e trouxe um dano também, tá? tá batendo um dano também, tá batendo um dano também forte jogou uma esfinge de cara ali, já jogou uma esfinge, né, esfinge de gelo e foi caraca, filho, na moral, ele tá top assim, ele vai entrar numa comp de gelo, né mas, como eu falei pra vocês é, é o primeiro vídeo que saiu assim que tiver mais coisas novas, mais, mais vídeos aí eu vou trazer pra gente comentar mais a gente não tem como falar muita coisa sobre ele agora porque, como eu falei, ele tá no servidor de teste e isso daqui a uma semana pode mudar então não adianta ficar falando, falando, falando mas, o, o bacana é que ele chegou, ele já tá vindo e eu acho que em breve ele já tá chegando e você, tá guardando sua geminha? porque eu tô valeu, abraço, até o próximo vídeo, galera